A posse de cães pode ser uma das experiências mais gratificantes, mas também não é isenta de desafios. Muitos mitos foram perpetuados ao longo do tempo sobre possuir e cuidar de um cachorro, alguns contendo um grão de verdade e outros que são simplesmente contos populares antigos. Será mesmo que os cães realmente só enxergam preto e branco? E aquela de que o ano humano é igual a 7 anos de cão? Essa eu ouvia quando eu era criança. Será mesmo que a grama ajuda a limpar o estômago de um cachorro? No vídeo de hoje, eu vou te revelar 10 mitos mais comuns sobre cachorros que vão te surpreender. Conexão Pets, onde você fica sabendo de tudo sobre o seu animal de estimação. Número 10. Cachorros só enxergam em preto e branco? Apesar do que as pessoas pensam, os cachorros podem realmente ver mais do que apenas preto e branco. Ao contrário da crença popular, a visão de cores de um cão é surpreendentemente semelhante à dos seres humanos. Os cães são capazes de distinguir entre cores como vermelhos, azuis, amarelos e verdes. Embora a visão deles não seja tão nítida quanto a nossa, eles ainda são capazes de ver tons e cores com muita clareza. É importante que nós, donos de animais em estimação, entendamos que nossos companheiros caninos realmente têm a capacidade de apreciar a beleza do mundo ao seu redor. Eles podem não ser capazes de apreciá-lo da mesma maneira que nós, mas certamente não são limitados por serem capazes de discernir apenas entre o preto e o branco. Número 9. Comer ossos fortalece os dentes? Os donos e cães podem ter ouvido que dar ossos aos seus amigos peludos ajudará a fortalecer seus dentes, mas isso não é necessariamente verdade. Olha só, na verdade, alimentar os cães com ossos pode ser arriscado por uma variedade de rações. Em primeiro lugar, ossos podem quebrar. Enquanto o osso pode parecer um objeto resistente em sua mão, ele pode lascar ou até mesmo fragmentar quando colocado na boca do seu filhote. Isso pode levar a cortes na boca ou garganta e até mesmo os riscos de asfixia se os pedaços forem pequenos o suficiente. Além disso, alguns cães têm uma tendência de engolir grandes pedaços de osso inteiro em vez de roê-los. Se esses pedaços forem engolidos sem serem mastigados em pedaços menores, eles podem causar perfurações ao longo do intestino do seu cão e também cortar a língua. Falando em alimentação, quer oferecer uma alimentação mais saudável para o seu cachorro? Ofereça uma alimentação natural. Economize 50% do seu gasto mensal com ração, fazendo uma alimentação natural para o seu animal em casa, com alimentos que você já tem ou que estão mais baratos no mercado. Quer saber mais? Acesse o link na descrição. Número 8. Um ano humano é igual a 7 anos de cão. É um equívoco comum que um ano humano é igual a 7 anos de cão. Esta regra de ouro existe há décadas, mas não é apoiada por evidências científicas. Na realidade, a proporção entre os anos humanos e o cão varia muito dependendo da raça, tamanho e idade. A verdade é que o filhote de um ano amadurece muito mais rápido do que uma criança de um ano de idade em termos de desenvolvimento físico. Mas uma vez que eles atingem a idade adulta, o processo de envelhecimento diminui significativamente e os cães se tornam idosos muito mais tarde do que os seres humanos. De modo geral, as raças pequenas tendem a viver mais do que as raças grandes. Então, se você tem um pudo ou um chihuahua como companheiro peludo, você será capaz de desfrutar sua companhia por muito mais tempo. Número 7. A grama ajuda a limpar o estômago do cão. É um equívoco comum que a grama ajuda a limpar o estômago de um cão. Tem sido dito há anos que quando os cães comem grama, isso os ajuda se os estômagos estiverem incomodando. No entanto, isso simplesmente não é verdade. Comer grama não ajudará seu cachorro nem um pouco e pode até piorar as coisas. Para manter seu amigo fiel, saudável e feliz, você precisa saber a verdade sobre essa crença popular. Ao contrário do que alguns podem pensar, comer grama não fornecerá nenhum benefício para a saúde do seu cão. Na verdade, pode causar mais danos do que benefícios quando consumido em grandes quantidades devido a um risco aumentado de irritação gastrointestinal, obstrução do material vegetal ou também os parasitas presentes nas lâminas da grama. Além disso, muitas variedades encontradas por aí contêm produtos químicos como herbicidas e pesticidas, que podem ser tóxicos se ingeridos por animais e estimação. Se ele está com dor no estômago, a melhor solução é procurar um veterinário para o tratamento adequado. Número 6. Se seu cão arrasta suas costas no chão, é porque ele tem parasitas. Quando se trata da saúde do seu cão, é importante estar ciente dos fatos e não confiar em mitos. O mito popular é que quando um cão arrasta as costas ao longo do chão, é porque eles têm parasitas. Isso simplesmente não é verdade. Na verdade, existem muitas razões pelas quais o filhote pode optar por arrastar suas costas ao longo do chão. Pode ser de tédio ou até mesmo coçar o ânus depois de ir ao banheiro e as fezes ficarem secas. Embora o arrastar às vezes pode indicar um problema subjacente, como pulgas ou vermes, na maioria dos casos, esse comportamento não significa necessariamente parasitas. Número 5. Você não deve castrar uma cadela antes da primeira ninhada. Essa é boa! Muitos de nós já ouvimos que é melhor esperar até que uma cadela tenha tido pelo menos uma ninhada antes de castrá-la. No entanto, essa crença é na verdade um mito antigo e muitos especialistas têm certeza de que não há necessidade de esperar por uma ninhada antes de castrar uma cadela. Na verdade, pode ser muito mais benéfico para o bem-estar do seu filhote se você optar por castrar uma fêmea o mais rápido possível. A esterilização ajuda a reduzir o risco de certos problemas de saúde, como câncer de mama e infecções uterinas em cães, tornando-se a escolha perfeita por muitos donos de animais de estimação em todo o mundo. Além disso, os cães castrados tendem a viver mais do que os cães não esterilizados. Sabe quanto tempo? Até três anos a mais! Que dica bacana, hein? Mas antes de falarmos sobre aquele mito que as pessoas falam por aí, se o nariz do seu cachorro ficar seco é porque está doente, clique no botão gostei. Com esse simples gesto, a gente fica sabendo que você está gostando do nosso vídeo. Combinado, então? Número 4. Se seu cão tem o nariz seco, significa que ele está doente. É o mito de longa data que quando seu cão tem o nariz seco, isso necessariamente significa que ele está doente. Mas a verdade é que o nariz do seu filhote pode ser completamente saudável, mesmo que seja seco. O nariz do seu cão deve variar naturalmente em textura e temperatura. Dependendo do ambiente, por isso, se parecer mais seco do que o habitual, não entre em pânico. Pode ser apenas devido ao clima quente ou baixos níveis de umidade. Além disso, você pode ter notado que o nariz do seu filhote se tornou mais seco depois de tirar uma soneca ou durante suas atividades diárias normais. Número 3. Cães curam suas feridas lambendo-as. É um mito comum que os cães lambem suas feridas para curá-las. No entanto, isso simplesmente não é verdade. Apesar da crença de que lamber pode ajudar na cura, é mais frequentemente uma indicação de que seu filhote pode estar na verdade com dor. Além disso, a boca do seu cão contém muitas bactérias. Por isso, há uma probabilidade de que ele possa infectar ainda mais uma ferida. Manter constantemente uma ferida úmida impede que ela se cure. Você deve tentar evitar que seu cão lamba suas feridas. Se puder, é claro. Número 2. Certas raças são mais agressivas do que outras. Se você está pensando em trazer um novo filhote para a família, Você pode ter ouvido todos os tipos de mitos sobre certas raças serem mais agressivas do que outras. Mas não se preocupe. Você pode ficar tranquilo sabendo que é um mito. A agressão em cães não é baseada apenas na raça. Na verdade, qualquer cão tem a capacidade de ser agressivo, não importa a raça que eles são. A maneira como um cão se comporta depende de muitos fatores, incluindo socialização e treinamento ao longo de sua vida. A melhor maneira de garantir que seu filhote seja bem comportado é fornecendo-lhes muito reforço positivo, treinamento baseado em recompensas e muita socialização com outras pessoas e animais. Isso ajudará a criar um ambiente onde o filhote se sinta seguro e possa aprender a interagir adequadamente com as pessoas ao seu redor. Número 1. A boca dos cachorros é mais limpa que a nossa. É um mito dizer que a boca dos cães é mais limpa que a nossa. Todos nós já ouvimos a frase antes. A boca de um cão é mais limpa do que a de um ser humano. Mas realmente é verdade? Bem, aqui está a verdade. Embora possa haver alguns aspectos de sua higiene bucal que os seres humanos não têm, isso não os torna mais puros do que nós. Os cães têm um microbioma único em suas bocas e possuem bactérias que podem prejudicar os seres humanos se transmitidas através da saliva ou objetos compartilhados. Mas não deixe que isso desencorajem de amar seu filhote. Beijos de cachorro ainda são tão especiais para nossos amigos peludos quanto para nós. A melhor maneira de manter a boca humana e canina saudável é através de limpezas dentárias regulares e escovação. Falando em boca e alimentação, se há uma coisa que sempre a gente fica na dúvida é saber qual alimento é bom ou ruim para o nosso amigo peludo, não é verdade? Será que o caldo de osso é saudável para o nosso cachorro? E as carnes de órgãos? E o frango? Segue na tela final 10 alimentos humanos que são realmente bons para o seu cachorro comprovadamente. Assista o vídeo e saiba tudo! Um grande abraço e até daqui a pouco!